Quando eu vi você naquela loja Fazendo compra estava a escolher Tantas coisas estava na beira Na calçada de olho nas vitrines Longo os meus olhos e o meu olhar Como se fosse abrindo o caminho Naquela vitrine quando veio por mim Estava bem pertinho de você Eu não escolhi Deixei me levar As coisas aconteceram Dentro da vitrine Me pediu ajuda A escolher algumas coisas Delas pode ser Uma roupa nova Entre tantas coisas Joias e colares de brilhantes Você sorriu para mim Logo segurei E toquei na sua mão E perguntei Qual o seu nome Você me falou Olha meu amor Ele não tem nome Ele não tem nome O amor não tem nome São coisas que saem Do coração Cresce dentro da gente Ela me falou Pode ser que eu peça Pode ser que eu peça A você Que deu um nome A esse amor Resolvi chamar Dar um nome Aquela menina Aquela menina Dentro da vitrine Pode ser Gris ou cristal Entre tantos cristal Se brilha Se brilha Se brilha No olhar De toda cor Eu não escolhi Eu não escolhi A mãe Nem me apaixonar Pela garota Pela garota Da vitrine Cris ou cristal Olhos azuis Você é clara Como se eu Suave como a pele Canto Te toque Te seduzi Te amei Te amei Naquele instante São As coisas Que aconteceu Você Sorriu Pra mim E me falou Uma paixão Não tem Não tem Nesse instante Agora Agora Sou o seu amor Esse amor Esse amor Já tem nome Coisas da paixão E nasce Do coração Do coração Cresce junto Com a gente Não São como As sementes Cresce junto Com a gente Dentro do coração Nosso amor É como Joias lindas E brilhantes Como As coisas Belas De se ver Num encontro Um olhar Rola Uma sedução Um sorriso Muitos sorrisos Beijos Beijos E Carícias Eu Vou Me Envolver Em Seus Orgai Braços Olha Nossos Seus Olhos Cris Ou Cristal Quando Vi Você Logo Me Apaixonei Pela Menina Evidente Da Vitrine Ah Oh Vitrine Nosso amor É como Joias Lindas E Brilhantes Coisas Raras De se ver Num sorriso Muitos sorrisos Muitos Beijos E Carição Nosso amor É joias Lindas E E Brilhantes Como Coisas Raras E E E Cimento Um sorriso Muitos sorrisos Beijos E Caricais Beijos E Caricais Tom 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 Me apaixonei pela primeira vez Nossa, amor, amor, de novo Gris ou então cristal Me apaixonei 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 Me apaixonei